Olá galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que vai dar conta da nossa série do State of Decay E bora lá mano, temos que ir, ó, o que tem aqui velho? Vamos ver o que tem aqui nesse carro Como acesso aqui, beleza, ó Tinha comida no carro, velho, eu já peguei Era só isso ou tem mais coisa aqui? Vamos ver aqui embaixo dele Ah, tem uma mochila aqui embaixo dele, velho Vamos colocar então essa minha mochila Não, 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 velho Vamos aqui no porta, ó, tá vindo zumbi já Ai caraca Vários zumbis Eles atacam em bando, mano Isso é louco Sai fora, velho, vem me agarrar não, maluco Velho, preciso trocar de arma Caraca Quanto zumbi Eu esqueci de trocar de arma, mano Quando eu peguei esse carinha aqui Boa Vamos aqui, tá, eu já coloquei Vamos aqui pegar a mochila O cara tá cansadão, mano Boa Vou colocar aqui também na mochila No porta-mala Beleza, velho, vamos vazar daqui Eu preciso ir nessa missão aqui, ó É, ajude em uma entrega Então, bora lá Será que eu Indo por aqui Dá certo? Dá, tá certo Uma hora de zumbi Eu vou passar do lado Pois esse meu carro Está quase Explodindo já, velho Eu não sei arrumar carro ainda Eu não sei nem se é possível Consertar um carro Ó, exatamente aqui Cheguei, mano Nossa, os caras estão com medo, hein, velho Vamos ver Fala aí, pessoal Sim, vamos lá Beleza, temos que levar o Sam de carro para casa Vamos lá, maluco Espero que você não vire zumbi No caminho Vamos lá, velho Vamos lá que está vindo zumbi já Beleza Vamos ver aonde é a casa dele Temos que levar ele O problema Ai, caraca O problema é que o select desse jogo Quando vamos ver o mapa Ele não pausa, né Nossa, meu carro está bem zoado já Então, ó Está vindo zumbi já aqui Quando é muito zoado isso De apertar o select O jogo não pausar, mano Tá, vamos, mano Está fazendo barulho o meu carro já Vamos ver Será que é aqui que eu preciso levar ele? Não Mano, onde você mora, cara? Eu não sei onde esse cara mora Aqui, ó Caraca, você mora lá perto do Das casas infectadas Beleza Você que sabe, mano Vamos lá, então Ó, meu carro pegando fogo Que beleza, hein Vamos ver se é um carro novo aqui O problema é que aqui sempre tem Muito zumbi, velho Ai, caraca Agora ferrou, mano Agora ferrou muito Que eu tenho que pegar minhas coisas aqui Uma mala de cada vez Bom, não tem muitos zumbis aqui O problema é que esse cara não vai me ajudar Eu acho Morre aí, zumbi Boa Boa Vamos pegar esse carro mesmo, velho Ele está zoado Mas está menos zoado que o outro Eu estou confuso Que zoado esse meu carro ter zoado Não é que zoado esse meu carro ter zoado Muito bom Tá, vamos vazar aqui, velho Olha quantos zumbis já Sai, 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 sai Sai, sai Maldita Entra no carro, entra no carro Entra, entra, entra Vamos, cara Entra no carro aí, mano Cadê esse cara, velho Vamos, cara Entra em qualquer lugar aí, velho Chuta essa mulher Senão ela vai te arrancar do carro, mano Nossa, o cara não tem força Nem para chutar a mulher, velho Ai, caraca O carro parou Mano, o carro parou Ah Boa Velho, vamos sair daqui rápido, mano Esse carro não vai aguentar por muito tempo também, velho Preciso muito de um carro novo Vamos ver se eu consigo levar o cara até lá, pelo menos, velho Vamos lá, mano Caraca, começou bem tenso já Esse vídeo, hein, velho Muitas hordas de zumbis, velho Muitos zumbis pela cidade Mas vamos lá, velho Tem, não, não Carro, não Preciso muito de um carro novo Eu acho que aqui tem, no acampamento dos trailers Aqui eu acho que tem Ali também tem, ó Vamos ver se mudamos de carro Nossa, aqui tá sem as portas, velho Não vai virar, não Vamos levar o cara lá, vai Deixa eu ver Tá, só seguir reto aqui Eu acho que é aquela casa ali, hein, mano Ai Putz Travei o carro aqui O carro não vai sair daqui agora Mano, vamos a pé Eu te levo, depois volto e Dou meu jeito aqui Se eu consigo ir a pé, mano Caraca, o cara não consegue ir a pé, mano O cara tá morrendo, velho Eu vou precisar ir lá pegar um carro para ele Vamos, sobe aí, Marcos Boa, mano Vamos pegar esse carro sem porta mesmo, velho Pelo menos não tá pegando fogo Não tá saindo fumaça E nada disso Ó, já tem zumbi por aqui, mano Só não posso cometer o mesmo erro, né O mesmo erro de Ficar travado aqui, preso Vem aí, cara Vamos, entra aí Beleza Será que eu aproveito para pegar as coisas agora? Eu vou aproveitar, vai, mano Não, fica no carro aí, mano Larga a mão pra você burro Deposto Vamos pegar isso daqui Vai, mano Sobe essa parada O outro cara tá sendo mordido, olha Eu acho Não vai conseguir subir aqui, né Caraca, velho Mano, não é um negócio tão íngreme Olha, ele não sobe Que maldito, velho Aí, subi Ah, velho Tá atirando comigo O cara vai morrer ali Mano, sobe, ô idiota Aí O cara já morreu, já? Nossa Esse Marcos tá morrendo aqui também Morrendo de cansaço Vamos, cara Chega aí Vamos, entra no carro aí Entra no carro Entra no carro, mano Boa Vamos vazar Porque é bem do lado aqui a casa O que feou foi aquela vala ali Pronto Chegamos, mano Tá entregue, vai Contar o que, mano? Que você vai virar um zumbi? Ele foi mordido, tia Cuidado com ele Beleza, mano Cuidado com esse cara, hein, tia Mano, os caras moram Do lado de um celeiro Infestado de zumbi Vamos pegar a parada rápida Aqui estão vindo vários zumbis Aqui, velho Vou pegar o carro de vocês Tá, tia? Vambora, velho Carro novo Olha o que tem de zumbi Nesse celeiro Velho Como eles moram Num lugar desse? Isso é louco, mano Tá, vamos ver aqui A próxima missão Deixa eu só ir num lugar aqui Sem zumbis Beleza Vamos ver Ó, investigaram o sinal Vamos dar uma olhada lá Eu ainda não sei, velho O que é missão principal aqui O que não é, velho Esse jogo é bem confuso, mano Essa Lily não morreu ainda, velho Eu queria muito que ela morresse Só fala essa mulher, velho Não ajuda em nada Ó Procurar lançamentos Às vezes eu mando uma de cebolinha, né Procurar Procurar suprimentos de lançamento Ou lançamentos de suprimentos Só o que tem de zumbi aqui Tá maluco, velho Vou dar uma ré aqui Esse cara vai me ferrar, hein, velho Sai da minha porta, seu bosta Vou tentar arrancar ele daqui Vai, mano Arranca esse cara daqui Boa Vamos usar aquela ré, então Beleza Nossa Tinha um fedidinho ali Meu carro novo foi pro saco já, né Praticamente Tá Vamos descer aqui Nossa Meu carro tá bem zoado Ah, busca rápido Fazer barulho que se dane Caraca Muita coisa aqui Muita coisa aqui Colocar no porta-mala aqui Vai, cara Tá Vamos matar esses zumbis antes Deixa eu tomar mais um remedinho aqui, velho Caraca Essa arma que eu tô É uma bosta Tomar mais uma parada aqui Estão vindo mais dois zumbis Morre aí, mano Morre quieto, velho Olha que arma de bosta que eu tô Só faltam esses daqui Isso se não aparecerem mais zumbis, né Como geralmente aparece Tá Vamos colocar mais coisas Olha, mano Peguei um fuzil muito louco Esse martelo Acho que é melhor Do que essa arma que eu tô, hein Velho Sai daqui, ô Paradinha Essa paradinha Tá me atrapalhando Não consigo enxergar Boa Vamos pegar mais coisas aqui O que é isso, hein? Kit e primeiros socorros Boa, hein, mano? Isso é muito bom Vamos colocar aqui no porta-mala Mano, não cabe mais nada O porta-mala Que lixo, velho Como pode ser tão lixo? Vamos colocar aqui Isso daqui Eu vou ficar com o biscoito aqui na mão, então Isso daqui também Vamos pegar pelo menos mais um aqui Acho que consigo pegar os dois, hein? Vamos ver Vai, mano Acesse o porta-mala Tá, consegui pegar o último aqui Boa, mano Agora, pelo menos Eu peguei todos os kits médicos, velho Isso vai ser muito importante Tá, vamos vazar daqui Tem algumas paradinhas ali, ó Só que eu não tenho como Eu não tenho mais espaço Então vamos embora daqui, velho Vamos marcar aqui Para ir para a casa Eu quero muito fazer as missões Para arrumar mais sobreviventes Para poder mudar de base Beleza, essa ali só quer as coisas, né, mano? É, não levanta a bunda lá da base Vamos pegar um atalho aqui Vamos ver se rola esse atalho ou não, né? Acho que por aqui não vai dar para ir Mas virando aqui eu acho que rola, hein? Beleza? Imagina meu carro ficar preso ali Ferrou, hein, mano? Tá, tomar cuidado aqui Putz Não, 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 não Ah, não Capotou o carro Ah, velho Que mancada, mano Na boa Vou precisar voltar aqui Para pegar as coisas Vamos, cara Caraca, não sobe em lugar nenhum Jogo bugado, mano Sai, sai Maldito Uma arma melhor agora, hein? Ah, meu carro explodiu Ah, como meu carro explodiu, velho? Será que meus itens já eram? Foram para o saco? Vou dar uma olhada aqui Mano, eu estava cheio de kit médico naquele carro O que eu falo? O jogo quer ser tão real E dar dessas Né? Os kit médicos foram para o saco, velho Nossa, que mancada, mano Opa de vocês, seus malditos Bom Tô sem kit médico Tô sem carro A sorte que eu estou aqui do lado Ah, cala a boca, ô mina Você também Caraca, mano Eu não acredito que todos os kit médicos foram para o saco Ah, que droga, mano O que eu faço? O jogo irrita às vezes, mano Para a quantidade de bug que tem Nossa horta está segura, pelo menos Bom, e pelo menos também eu tô com algumas coisas aqui Que eu peguei, né? Infelizmente Os kit médicos foram para o saco Puta arma também foi para o saco, né? Que eu achei Que droga, mano Tá, vamos deixar a barra de ferro Silenciadora Saron tá com o silenciador já? Deixa eu anexar um então Já tá Beleza, mano Infelizmente Perdemos, velho Vamos falar com esse cara aqui Vamos dar uma volta aí, vai, mano É uma missão isso aqui também, né? Então temos que fazer, ó Missão de moral Você primeiro Vamos lá Vamos lá Sem carro, velho Não temos mais carro Deixa eu ver onde temos que ir Aqui, ó Tem um carro que eu deixei lá Aqui na frente Faz um tempão já Vamos ver se ele está lá ainda Ou não Nossa, não acredito ainda Que eu perdi meus Os kits médicos, velho Tinham vários Acho que tinham quatro, mano Ah, jogo maldito Mano, o carro virou Não é porque o carro capotou Que ele precisa explodir, velho Bem zoado isso Bem zoado Tá, esse carro tá aqui ainda Muito bem que não precisa nem de carro, viu, mano A gente vai chamar a atenção Daquela horda ali atrás Já chamamos Entra no carro aí agora, velho Entra no carro rápido, mano Vamos acabar com essa horda aqui antes Já era? Faltar um aqui, boa Beleza A horda foi pro saco Tem só um zumbi da SWAT ali do lado agora Vamos ver o que temos que fazer aqui nessa casa Ó, limpar a área Tá cheio de zumbi aqui dentro Nossa Ai, caraca Sai fora, mano Começa a usar armas Nesses corno Oh, você corre muito Pra um zumbi, maluco Na boa Salvei sua vida, hein, maluco Pronto Pronto Já era, né Tem mais um zumbi aqui, ó Esse é o da SWAT? Não, né Já era também Beleza Beleza Vamos voltar para a base agora Ó, tem um carro ali em cima Acho que está Que está em melhor estado Do que esse daqui É, tá enferrujado Não, mas aqui não funciona, não Bom, só vou levar esse poesão Que tem aqui, velho Vamos, cara Rápido, rápido Vamos levar esse cara De volta para a base Pronto, mano Está entregue Beleza, mano Completamos a missão Vamos ver se tem alguma reunião aqui Não tem ninguém aqui Beleza, então Missão de moral Próprio medo Missão completa E bom, galera Eu vou ficando por aqui, tá Esse vídeo vai ser um pouco mais curto Hoje Geralmente os vídeos do State of Decay Tem 30 minutos Esse daqui vai ter uns 19, 20, tá Mas eu ainda continuo com essa nossa série Eu vou tentar descobrir aí também As missões, né Quais são as missões principais Para não perder tanto tempo, né Pois o jogo é bem grande E se eu for fazer todas as missões principais Secundárias Vai demorar bastante para terminar a série Beleza Bom, então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais